Este quadro, vamos chamar assim de quadro, porque é um destaque especial de Viola Minha Viola. Sempre nós contamos com a sabência, eu gosto dessa expressão que alguém me ensinou a dizer aqui, dessa sabência do Nonô Basílio. O Nonô sempre quando vem para responder as nossas perguntas, vem coisa boa nesta sessão de Viola Minha Viola. E hoje, nossa, hoje nós temos aqui motivos enormes de satisfação, de alegria. Mas é um contentamento que eu vou extravasar assim, é lógico que eu não vou agora subir aqui no toco do eucalipto e berrar. Mas é uma alegria que eu estou sentindo, estou realmente emocionado. Porque, pela pergunta que eu vou fazer ao Nonô, e pelas pessoas, pela dupla que depois vem cantar aqui, nossa! O Nonô, o que vem a ser Lourivaldo Santos na música sertaneja? Ele, no nosso meio, ele tem várias pessoas que tratam de várias maneiras. Um diz a caneta de ouro, diz a perna de ouro, diz a cabecinha de ouro. E, para mim, particularmente, eu acho rica a imaginação. É um homem super inteligente, de uma imaginação muito rica, e ele cria expressões que vão de encontro exatamente aquilo que o povo brasileiro quer ouvir. Coisas sem inventar. Ele apenas cria expressões simples, porém que vai direto ao sentimento do povo brasileiro. Então, eu acho, eu chamo Lourival de um homem de rica imaginação. Lourivaldo Santos de rica imaginação. Onde é que você nasceu, Lourival? Eu nasci em Guaratinguetá, ou Guaratinguetá, como queira. Guaratinguetá. Isso. Lourival... Ou Guará. Ou Guará. Mas eles não gostam. É, não gostam. O povo de Guará. Sabe por quê? Porque já existe uma cidade chamada Guará. É, em Minas Gerais. Não, aqui no estado de São Paulo mesmo. São Paulo também tem. Então, quando fala em Guará, o povo... O que que é? Olha, bom mesmo é a gente saber das coisas do Lourival dos Santos. Lourival, creio que é uma honra muito grande para aqueles que difundem a música sertaneja tê-lo assim tão pertinho. O prazer é para mim, chefe. Vou estar para ser de meu chefe, apesar de ser mais velho que você. Olha, se eu contar a minha idade, você vai ter que tomar minha bênção, hein? Olha... Rio de Piracicaba, minha esposa Vale Ouro. E afinidade de sucesso, que no momento, às vezes, a gente... Não pode falar todos, não. Divida a idade, né? 72 anos no lombo, não é brincadeira. É verdade que você é um dos que compõe especialmente para Tião Carreiro de Paraíso? Sim, nós temos uma afinidade muito grande. Eu e o Tião nos conhecemos no tempo do Ted Vieira. E eu passei a escrever quase exclusivamente para o Tião Carreiro. Sabe por quê? Porque leão ajuda sagitário ou sagitário... Isso, isso é fundamental. Você é sagitário? Eu sou leão. Você é sagitário? Tião é sagitário. Ah, o Tião, então é... Sagitariano. Eu também sou sagitário. Sagitariano. E o leão e o sagitariano se dá muito bem. E falando em Tião Carreiro, está aqui. Tião Carreiro, estão aqui. Tião Carreiro e o Paraíso. Prazer em vê-los mais uma vez. Vamos dar um recado aqui. Interpretando por certo um número do Lorival dos Santos. Tião, peraí, Tião. O próprio Tião vai anunciar. Deixa eu falar antes, porém. Eu acho da fidelidade da interpretação... É isso que eu falei do signo. Muita gente não acredita em signo. Não acredito em certas maneiras de falar de signo. Mas na influência astral, eu acredito muito. E a fidelidade que o Tião tem na interpretação, interpretando as coisas que o Lorival faz. E o Lorival, na sua maneira de escrever, para o Tião cantar. E já juntado a essa voz bonita desse menino novo, que é o Paraíso, então aí formou um trio perigoso. Só tem que ter sucesso. Dá uma licença um pouquinho, chefe. É o seguinte. A turma é Lorival, você faz, escreve bem. Não. Minha letra não é aquilo. Eu me considero um compositor 30%. Eu sou mais letrista, né? Agora, o Nonô, não. Ele faz a letra, faz a música, canta, interpreta tudo. Não é para falar de mim aqui nesse programa. Agora, é o seguinte. Às vezes, a letra do Minha não é aquilo. Mas meus intérpretes são bons. São mesmo. Se escolher. Então, vamos ouvir um dos seus intérpretes. De Lorival dos Santos e Jesus Belmiro. Candheiro da Fazenda. Chibante, valente, borda de coração Marmelo, marcante, carreiro, pai João Na frente, o candeeiro, menino de pé no chão Ele era apaixonado pela filha do patrão Ai, meu Deus, o menino era eu Ai, meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão como fere o peito meu A menina se formou, tem um diploma na mão Eu na escola do mundo não aprendi a lição Hoje ela é casada, está morando na cidade Está nos braços de outro e eu nos braços da saudade Ai, meu Deus, o menino era eu Ai, meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão como fere o peito meu Mas João já foi pro céu, sua boiada morreu O velho carro de boi nem sei o que aconteceu Eu não bati na boiada, mas o mundo me bateu A paixão virou ferrão, o boi de carro sou eu Ai, meu Deus, o menino era eu Ai, meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão como fere o peito meu Mas que beleza, aqui é um carreiro para...